O próximo concorrente é o Marinho. Eu só queria dizer, entretanto, que todas as... Ah, se calhar temos mais um participante aqui. Temos mais um quarto da hora. Entretanto, todas as pessoas que fizeram algum vídeo, alguma fotografia, se quiserem postar no Facebook, no evento que fizemos, Enfim, já perceberam, né? Tem quase material digital, há um evento no Facebook que se chama Labio Slam na FNAC e também tem uma página que se chama portugalslam.com e esta é a organização a qual todos os grupos de slam pertencem. É uma rede nacional que tem como objetivo divulgar o slam a nível nacional em Portugal e vai fazer um festival em outubro, pela quarta edição, vai fazer um festival nacional em que o Porto Slam terá os concorrentes das várias cidades, da Almada, da Amadora, um que virá destes eventos aqui e depois tem alguém que vem de Porto, alguém que vem de Évora, enfim, portanto, o evento vai ser em finais de outubro. Entretanto, qualquer material que divulgue o que estamos a fazer aqui agora é bem-vindo, que seja postado para outros verem e se calhar, se vamos fazer outra vez aqui, temos ainda mais participação como hoje. Então, pelo Marino... 3, 2, 1... Não, 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 não... Eu queria ler uma coisa que escrevi, mas vi um colega lá no fundo, Michel, e aqui é o mesmo, atrás de aqui. E, bem, se ouvirem a voz dele, temos dois. Eu e ela somos o apito e a tovoada. Michel, eu queria que viesse cá e tentássemos um improviso, qualquer coisa me interessa. Ministro, Michel, Michel, Michel. Ok, ele é de Nens, como eu... Então, vamos misturar aqui a linha, com a língua, o Camões e o Cabral. Ok. Alguém diz um tema, uma palavra, para termos um ponto de partida? Libertados! Oh! Isso é uma toda, com a final. Sem mesmo conexão. Liberdade. O que é a liberdade? Está presa a liberdade, amordaçada, em gaiolas, em falácias, em enganos. A liberdade. O que é? Qual é? Quem é? Procurá-la, onde, como... Liberdade para trabalhar, trabalhar oito horas, para ganhar um bocado de dinheiro. Liberdade para falar, falar coisas que não podes falar, porque depois tens liberdade de expressão, expressão da liberdade, contraditórias. Liberdade para viver numa casa que tens que pagar, se não pagar, tens que sair. Liberdade para ter água, mas não podes ter, se não tiveste dinheiro para dar. O que é a liberdade? Será o dinheiro? Liberdade. Quem é? É, Mishia? Para ganhar o dinheiro para falar, como, Liberdade. Quem é que bine, é que, 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 mas, é que, é que, é que, é que, é que, é que, como, quando, dizemos que, liberdade? Que liberdade? Poucau, vitriou, poitant. A gente não sabe falar que nem entende. A voz. Já mantém a voz. Já, pronto. E assim, pronto. Não é caminhos cruzados, trabalhados, mamarados, que a gente está falando hoje como há. Como dizem os africanos, se disserem todo mundo onde vão, nunca lá chegarão. A liberdade é o caminho. Mas o caminho, quem o faz? Somos nós? Ou fazem-no por nós? Como é que é a liberdade? Quando os primeiros homens começaram a andar, nem eram homens. Eram macacos. Por alguma razão, resolveram por-se de pé. Esqueceram que podiam andar mais rápido. Com os quatro semelos. E assim, inventámos conceitos, trabalhos, ideias, mentiras e sonhos. Inventámos palavras, inventámos poesia, mentimos, mentimos, mentimos e gostámos. E chamámos-nos a isso. Liberdade. Mas com limite. E qual é? Qual é a missão? Em busca da liberdade. Permitam-me dizer que Deus que está em mim, saúda de maneira funda, Deus que está em vocês. E lembrando-nos de que não há nenhum outro Deus, senão o nosso Deus. Há um bom Deus. Nós lembrámos-nos hoje, como a história ensina, de maneira crua e clara, dia de hoje. Saudámos os que deram um fim àquilo que nós conhecemos. Vão gloriando-nos. E aqueles que vão dar a continuidade para que essa cita de manipulação, liberdade, ou bem-estar do próprio homem, continue. Em nome da poesia, eu falo, dizendo o que penso, o que vozes, o que sonhos, sem pedir licenças a quem quer quem seja. E se Deus existir mesmo que manifeste, do resto a gente trabalha. Um põe, meu. Mário de Pina. E depois, Mário de Pina. 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 Obrigado.